Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal... De carona com... Olá e Ana! É isso aí! Estamos num projeto audacioso para gravar os 399 municípios do Paraná e também as PRs ou BRs que ligam uma cidade a outra, né, Ana? Isso! Então é o momento de se inscrever para curtir, para estar conosco nesse projeto. Isso! Comenta também, né? No meio do vídeo, achou uma coisa legal? Para o vídeo e vem ali e comenta. Ah, no minuto 3h20 eu vi tal coisa. Comenta! E também deixa aquele like, curte, porque isso vai ajudar o canal a crescer. E o YouTube a mandar para mais pessoas. Porque hoje estamos aqui na região noroeste, micro região de Paranavaí, pertinho da fronteira com São Paulo, né, Ana? Cidade com o Mato Grosso do Sul. Verdade! Continuando aqui. E o que mais, Ana? Qual é a cidade, então, afinal de contas? A cidade... É? É! 1, 2, 3! Marilena! A menina dos rios? Mas já não tinha Maria Helena? Maria Helena é uma. Marilena é outra. Ah, Marilena é outra. É outra. E é a menina dos rios, é isso? A menina dos rios. A menina dos rios. Vamos conhecer? Vem de carona! Vamos deixar o mapa, então? Vamos deixar o mapa. Onde fica a Marilena, para vocês saberem? Aqui no noroeste do Paraná. Isso! E aí, os marilenses. Opa! É! Boas-vindas ao canal, quem está chegando agora. Verdade, verdade. A altitude que fica essa cidade aqui, mais ou menos, Ana e amigos e amigas que acompanham o canal, é 380, 390 metros de altitude em relação ao nível do mar. A população... Opa, desculpa. Sim, pode falar, Ana. População aí de Marilena, então, mais ou menos quanto, ou lá? Toro de 7 mil habitantes, conforme o IBGE. Pode ser mais, pode ser menos, né, Ana? É isso aí. Distância de Curitiba, quanto que é, Ana? Uns 580 quilômetros aí da capital Curitiba. E tem um portal ali, ó, bonito. Bonito o portal mesmo. E os peixinhos? É, dois peixinhos. Deve ser os peixes, talvez o dourado e o outro eu não conheço. Bom, não sei se é o dourado também, né, mas é bem legal. Vou até diminuir a velocidade aqui, pra poder pegar melhor aqui os peixinhos. Ah, é o pintado. Ah, é o pintado e o dourado, deve ser, né? Deve ser, né? Legal, legal, legal. Olha o preço da gasolina aqui. É, agora no inverno aí de 2022. Verdade, pessoal. Bom, tem boas-vindas e boas-vindas. Olha ali, ó, mais um Porto Maringá. Aham, muito bacana. Aham. Bom, e como o nosso lema diz... Hum, nenhuma cidade é tão pequena ou distante... Que não vale a pena visitar. E estamos visitando aí Marilena, pra vocês conhecerem junto conosco. E vamos de história? Olha, tem um Cristo, né? Do Cristo. Em miniatura, mas é um Cristo. É, tem outra cidade que tem Cristo. Tem, Querência do Norte. Querência do Norte. E, ó, vamos deixar o número aí também. É isso aí. Já tem um lago aqui na entrada? É, um lago, um pequeno lago aqui. Olha! Um campo de futebol suíço. E vocês aqui, ó, bem de carona com o motorista. Do outro lado aqui, quadra de areia, Ana. Se conseguir pegar... Pegando a quadra de areia, mas tá com bastante reflexo. Agora melhorou, mas lá no fundo tem. É um parque. Vamos conhecer o parque, gente. Vem junto, vem junto conhecer o parque conosco. Vem junto, vem junto, vem junto com o parque. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto